Um homem morador da cidade de Ouro Verde de Minas, que estava foragido da justiça, ele foi capturado durante uma ação policial no estado do Capixaba, né? Segundo a polícia, ele é suspeito de matar o filho, um bebê de 42 dias de vida. Gente, ah, pelo amor de Deus. Filiado, trocos criste, lá vai nós, né? Lá vai nós. Eita, Antônio, eu vou te falar bom dia aqui, mas que notícia é essa, meu amigo? Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse cidadão tem 18 anos e ele foi capturado pela polícia Capixaba, em Nova Venecia, no Espírito Santo, onde estava acompanhado da mulher dele, um adolescente de 16 anos. Segundo as investigações, os dois enterraram o bebê com 42 dias, um bebê prematuro, trata-se de um bebê prematuro, que tinha a saúde debilitada. E aí o que aconteceu? As autoridades começaram a perceber a suspeita de maus tratos. E todas as vezes em que o Conselho Tutelar, inclusive com apoio da polícia, tentava fazer contato com a mulher, o cidadão não permitia, esse jovem de 18 anos. O detalhe é que ele não permitiu que ela fizesse o pré-natal, não permitiu que ela fizesse o pós-natal, não permitiu que ela recebesse assistência quando o Conselho Tutelar, com apoio da Polícia Militar, quando as autoridades tentaram, o setor psicossocial da Prefeitura de Ouro Verde, tentou fazer contato com o casal para ver as condições, a suspeita de condições precárias de sobrevivência, de vida do casal, com o bebê. Aí o que acontece? A criança morre. Como o bebê morreu, houve, isso aí vai ser apurado, quem tomou essa decisão de enterrar o bebê numa plantação de quiabos na zona rural de Ouro Verde, de Minas, e a partir daí a polícia insistiu, juntamente com o Conselho Tutelar, as instituições insistiram em contato com o casal, e o que eles fizeram? Fugiram para Nova Veneça, no Espírito Santo, e achavam que iam passar desapercebido. Só que aí houve, a gente sempre fala aqui, naquela interação, naquela ação conjunta da Polícia Minas Bahia e Espírito Santo, funcionou Minas e Espírito Santo, localizou o casal e eles foram recambiados ontem a Teoflotone para ficar à disposição da Justiça, foram ouvidos, o cidadão de 18 anos foi levado até o presídio, já está no presídio de Teoflotone à disposição da Justiça, a adolescente de 16 anos, mulher dele, vai ser assistida pelo setor psicossocial da Prefeitura, com acompanhamento do Conselho Tutelar, talvez até uma outra família para poder receber, passar por esse momento, até que a polícia faça as investigações. Em princípio, Nicomédias, em princípio, o cidadão que tinha o mandato de prisão em aberto, porque a Justiça, quando o Conselho Tutelar tentou fazer contato com ele e ele não aceitou, o Conselho Tutelar aí pediu e a Justiça entendeu que havia um risco ao bebê, tentaram tirar a guarda para proteger a criança. Como ele não aceitou isso, aí foi expedido o mandato de prisão. Foragido, ele foi preso e agora vai ficar, segundo o delegado, a possibilidade de responder por um crime doloso. E aí vai se verificar também a questão de cárcere privado, todas essas circunstâncias. Logo mais do MG Record, mais detalhes, a matéria completa sobre essa investigação feita pela delegacia, Quinto e Alflotone, sobre esse caso de Ouro Verde e Minas, que choca, Nicomédias. Choca porque eles fugiam, os pais fugiam para a mata, ficavam escondidos na mata. Agora você imagina Ouro Verde e Minas, terra do café, na mata, no meio da mata. Será que não faz frio? Será que tinha alimentação suficiente? Então todas essas circunstâncias, Nicomédias, vão ser investigadas agora no inquérito. É, Fantano, a gente quase que passa mal, né, com a notícia dessas, isso é de aborrecer a gente, né? Maltrato demais? Nossa, Deus!